Todo mundo teve um começo, todos nós saímos do zero dia, tá ligado? Essa é pra você que gosta de diminuir as pessoas Sem frango, mano, não é ter um corpo inferior a de um atleta E sim as suas atitudes perante ao próximo Sua arrogância e prepotência, se liga nessas ideias É família cheia que vagabundo, vai segurando Todos nós tivemos um começo 1.0 Ninguém nasceu mutante num berço de ferro Quer pagar de monstro e se esqueceu do passado Quando fazia série com 10 quilos de cada lado Da primeira vez que entrou numa academia Ficava babando o ovo dos monstros das antigas Sofreu, ralou, contra a fita métrica Centímetro por centímetro alcançando a meta Agora quer ser o melhor o dono da verdade Menosprezando o próximo na pura maldade Dando risada daquele gordinho que começou a lutar Comentários maldosos na cara dura Expulsando o magrinho dos aparelhos Mas no passado era você ali do mesmo jeito Tá com a memória fraca ou tá metendo louco? Você já foi assim também? Só pele e osso! Não desacredita não, não desacredita não Quem foi fraco um dia pode ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não O mundo gira e o frango vai ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não Quem foi fraco um dia pode ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não O mundo gira e o frango vai ficar monstrão Na guerra sociais é o fodão Que sabe de tudo Quer ser o dono da razão O melhor do mundo Comenta vários vídeos Que todo mundo é frango Mas na verdade é medo Da evolução dos manos E no final o maior frango sempre foi você Anos e anos na G sem entender A filosofia de uma romba de verdade Que ser gordo ou magro é apenas um detalhe Humildade e disciplina é a palavra-chave Determinação, simplicidade e caráter Você quer ter respeito? Respeita primeiro Faz seu treino de boa e não aponta o dedo Nunca se esqueça que os últimos serão os primeiros Que o ser humano é imprevisível e guerreiro A cada dor, a cada luta tem seu preço Cada vez que eu giro a catraca é o começo Não desacredita não, não desacredita não Quem foi fraco um dia pode ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não O mundo gira e o frango vai ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não Quem foi fraco um dia pode ficar monstrão Não desacredita não, não desacredita não O mundo gira e o frango vai ficar monstrão Se ligou, seu frango da Malásia Não desacredita não, desacredita não Não desacredita não, desacredita não Não desacredita não, desacredita não